Música Eterno Justo Deus Demonstrativo Santo, justo, glorioso ser Pai de amor e de graça Quão sublime nos mais altos céus Eterno Justo Deus Criaste os céus e a terra Os vastos oceanos também No princípio era o verbo E o verbo era Eterno Justo Deus Fiel de Deus a palavra No indigma de aceitação Que Cristo veio ao mundo Para salvar Um pobre indigno como eu Só em ti tenho proteção Paz e vida eterna Teu amor trouxe a revelação Eterno Justo Deus O alfa de todas as coisas O ômega de tudo e Senhor No princípio era o verbo E o verbo e o verbo era Eterno Justo Deus Fiel de Deus Fiel de Deus a palavra Padra no indigno de aceitação Que Cristo veio ao mundo Para salvar Um pobre indigno como eu No princípio era o verbo E o verbo era Eterno Justo Deus E o verbo era o verbo 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 era o verbo Obrigado.